Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar como é que faz para você estar melhorando o desempenho do seu smartphone aí, tá? E dando aquela geral, aquela limpeza aí no seu WhatsApp de forma bem fácil e simples aí, beleza? Então se esse vídeo já te interessou aí, eu peço a você para deixar aquele like para fortalecer o canal e se você não é inscrito aqui, já se inscreve aí embaixo e não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal. Então, bora para o vídeo! Bom pessoal, todo mundo sabe que o WhatsApp, logo após que você apaga algumas coisas aí, sempre vai ficar algumas pastas ocultas aí, mas você não consegue encontrar. Você vai ter que ir aí no gerenciador de arquivos, procurar pela pasta do WhatsApp, é um meio bem complicado aí, tá? Para você estar apagando aí definitivamente alguns arquivos que você já apagou, mas elas continuam aí atrapalhando o desempenho do seu celular. E eu vou te mostrar esse aplicativo aqui, ó, e vai melhorar o desempenho do seu WhatsApp e, enfim, do seu celular também, beleza? O link desse aplicativo eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, que é esse aqui, ó, limpador de WhatsApp. Está na Play Store, é só clicar no link aí embaixo e baixar. Vamos abri-lo aqui. Você escolhe aqui o WhatsApp que você tem, no meu caso eu tenho dois aqui, o WhatsApp oficial e o WhatsApp bosons. Eu vou abrir aqui nesse daqui, o WhatsApp principal, tá? Clique aqui, ó, para permitir. Ele vai permitir. Ele vai ter acesso a todas as suas pastas que estão aí dentro do seu WhatsApp. Tem muita pasta oculta aí. É bem fácil e simples, tá? Várias coisas que você já apagou, fotos ou até mesmo áudio, já foram apagadas, mas elas continuam aqui em algumas pastas ocultas. Eu vou estar mostrando para você aqui, por exemplo, aqui, áudio. Eu já apaguei vários áudios aqui, ó. Aqui, ó, nesse aqui do áudio aqui. Eu vou clicar aqui, ó, voz. Ó, esses áudios, olha o tanto de áudio que tem aqui, ó. Ele vai pesando, mas eu já dei uma limpeza no meu WhatsApp, mas ele continua aqui. O que a gente vai fazer? É só clicar aqui, ó, para apagar, ó. Clica aqui nessa caixinha aqui, marcou. Marcou todas aí. É só clicar aqui na lixeirinha aqui, ó. Clicar. Clica em sim. E ele vai excluir aí. Ficou 280 áudios aí, mesmo eu apagando, mas ele continuou nessa pasta aí, oculta aí dentro do próprio WhatsApp. Aí você volta aqui, ó. E assim você vai entrando nessas pastas aqui de imagens, enfim. Você vai clicando aí e apagando, tá? Que vai apagar definitivamente e vai melhorar o desempenho do seu celular, com certeza, tá? Se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já se inscreve aí embaixo. E não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho